Fala galera, tá começando mais um vídeo de Minecraft Survival Bom galera, eu roubei do Criativo, né? Eu fiz várias coisas aí no Criativo, galera Porque eu tava fazendo live, né? Inclusive eu fiz um caminho pra casa da Natália, que ela fez no Criativo também Fiz uma casa pra mim, aquela outra casa eu abandonei Fiz um armazém, galera Tenho um monte de ovelha Tenho também um cavalo Tenho quatro cães que eu vou apresentar pra vocês aqui E decorei minha casa e tal Só que até agora eu não tenho diamante, né galera? Porque eu nem minerei direito nesse jogo Mas qualquer dia desse eu vou tá minerando, beleza? Então bora entrar no mundo, tá? Só pra explicar pra vocês logo, né? Galera, o problema é que eu não sei se salvou Porque eu apertei no negócio aqui sem querer E saiu E eu fiz, galera Se fosse uma bagulha Eu já tô jogando meu TV, tá? Foto do... Mano, mano Do negócio Do Pantera Negra, galera Então é isso, vamos lá, mano Beleza, galera Já tá entrando aqui no mundo No mundo Beleza, beleza, gente Beleza Beleza, galera Vamos ver Tamo aqui, mano E eu acho que salvou O cara tava com essas carnes aqui Vamos ver Olha aí, galera Salvou, mano Ó, vou mostrar pra vocês Minha casa, né? Minha casa, galera Minha casa ali Bonitona Topzera Ali meu cavalo Minhas ovelhas, mano Que eu já produzi Vamos começar aqui Com a outra plantaçãozinha aqui Minha, né? Agora E também fiz um caminhão Um caminho muito gigante Pra casa da Natália, galera De trilho, né, mano? De trilho Que eu não sou besta E também Olha aqui, galera Ó Ó Tá Olha isso aqui, ó Rose Rose, galera Rose O Fred O Black E o Blue 1M De macho Tá, galera? Não é a Blue Fêmea, tá? É a Blue Macho O Blue Macho, né? E, ó Ali também Eu tampei, mano Mas foi isso, cara Só foi isso mesmo E se faltar Dar o nome No cavalo, né, mano? Eu vou colocar O nome dele De pé de pano Porque o bicho, mano É muito lento, velho Eita, mano Desculpa aí Desculpa aí É Coisinha, mano Eu vou te alimentar aqui Toma Pronto Deixa eu pegar aqui, galera É, mano Tem um monte de coisa aqui Mas não Vou dar o nome Pro cavalo agora, não, mano E é isso, cara, ó Mano Coloquei isso aqui também É Agora vamos pra casa Da Natália, galera Pra mostrar pra vocês Vamos lá Pegar aqui agora Um Um carrinho de Minas, né Lá na minha casa Simbora, galera Simbora Pegar o carrinho de Minas E ir pra casa Da minha irmã, galera Pra mostrar pra vocês Ela tá morando Perto de um outro posto, galera Que é um posto Bem loucozão, mano Tem ali um negócio Pra não fazer encantamento Tá ligado Olha aí Que eu tenho minha picareta Também É Vou pegar aqui agora Minhas coisas, né Ah, não tá aqui não Ok Essa casa tá bem top, galera Tá gostando demais dela Vamos pegar aqui o carrinho E bora simbora, irmão Bora simbora Por causa da Natália, mano Bom, galera Esse aqui é o armazém Eu fiz esses dois trilhos Só pra gente levar itens Pro armazém Tranquilo Mas olha aqui, galera Ó Ó, agora vamos Se a gente ligar esse aqui Ele vai sozinho Então vamos montar Vamos montar primeiro E vamos ligar Pronto, galera Já começou Mano, pessoal Mas agora Mas dá lag, mano Porque tá muito rápido Topzera demais, né Ó Topzera demais Tamo indo lá Por causa da Natália Super rápido, né, mano É, mano Quando eu tava fazendo Um live Ficou muito mais Vagado Olha aí, galera Enquanto você tá aí Fazendo uma viagem, mano Já deixa o like Né, velho Deixa o like Olha aí, mano Esse caminho todo, galera Esse caminho todo Aí é por causa da Natália, mano Você tá louco Beleza Meu Deus do céu Eu tô falando demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Tô chegando, hein, galera Olha a casa dela, galera Eu vou nem Dar muitos spoilers, né Vamos deixar chegar ali O outro posto, galera Olha ali, ó Eles vão ver, mano Tem até um trilho aqui, mano Então ela nem pegou os carrinhos que eu dei pra ela Mas tudo bem Vaquinha dela, galera Não sei se ela deu o nome Não sei se ela deu o nome Não sei se ela deu o nome Eu pedi pra ela dar nome É fofinha E ali a Manu, né, mano Se eu não me engano Mas olha aí, galera Mano, ela deu Ela fez suporte de De armadura, mano Eu não fiz, não Ela fez a casa dela xadrez Mano, a casa dela tá muito melhor que a minha, velho Olha isso, mano Nossa, mano Tá muito legal Deixar aqui agora a coisa pra ela, ó Deixa aqui pra ela, né, mano Vou pegar aqui o meu Deixa aqui pra ela Pra ela poder ir lá E também levar item Se ela quiser, né, mano Trazer E é isso, galera Valeu, falou, mano Esse foi o vídeo Tchau, tchau Deixa o seu like Se inscreva no canal Até o próximo, hein, mano Tchau, tchau Valeu